Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal NassarGamer.br, seu canal de informação e entretenimento do mundo gamer. Pessoal, vamos seguindo aí, jogando God of War no PS5, pessoal. A última gameplay, galera, falar pra vocês. Olha o tamanho do dragão que a gente derrubou. Mano, foi surreal aquela gameplay. Se você não assistiu, você precisa assistir, que tá maneiro. Pra não falar outra coisa, tá muito, muito bacana aquela gameplay. Então entra aqui nos vídeos do canal e assiste. Galera que tá chegando agora também, se inscreve no canal, porque isso é muito importante, galera. Se inscrever no canal ajuda muito pra quem tá produzindo conteúdo. Ah, e dá o like, comenta e compartilha. Sem mais delongas, vou me seguindo aqui, né? Derrubamos o dragãozão, melhoramos as nossas armas. Mas a gente ainda não chegou no cume da montanha. Então, a gente ainda tem que andar um pouco mais. Parece que a gente tava caçando cervos há pouco tempo. Pra gente poder chegar. Agora enfrentamos elfos escuros, trolls, ogos e um dragão. Sinto que a gente pode vencer tudo. Vencemos porque somos determinados. Disciplinados. Não porque nos achamos superiores. Tá vendo aí, garoto? Claro. Eu sei. Mas assim, é tão bom ser forte. Você entende? Sim, eu entendo. Olha aí, olha aí. Eu tô com um leve pressionamento que a gente vai ter que voltar até a casa dele. Caraca, dá quatro de danos. Esse aqui dá quatro de danos e ainda dá gelo. Também dá quatro de danos, dá gelo e dá tordoa. Mano, eu tô numa dúvida do que fazer nisso aqui. A gente tá usando esse daqui. Ah, vou deixar nesse aqui ainda. Eu gosto desse. Vambora. Mas tem várias opções, né? Vamos subindo, galera. Vamos subindo. Topo da montanha. Vai ter nada. Vocês querem apostar comigo? Nós vamos subir essa bagaça. Mano, eu espero que seja muito bacana. Se bem que o jogo até agora me surpreendeu. Opa, opa. Olha aí. Os dois chegando de mansinho. Tá com o moleque nas costas. Não dá nem pra gente chegar e já jogar o machado. Mas aí, ó. Bora, garoto. Vou fazer uma porrada... Uma porrada, né? Vai! Vai, 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 vai! E isso quer que eu exploda o moleque tá abusado aí E aí e esse celular dele aí tá bom né a luz de Alphine a bateria nem acaba mano aí ó ó na cintura mano esculachou vamos olhar o que mais temos aqui moleque derrubar presa tá tem que explodir garoto Ah eu vou gostar disso mas que estranho aquele não explodiu exatamente agora agora garoto eu atirei nele está pegando de novo vai ser outra coisa que a gente vai fazer Ah tem mais que bom e nós vamos ter que subir e para explodir ali ó é isso garoto o cristal se renova é útil então se não quer o arco não E alguma coisa lá em cima. Dá uma olhada engraçada que eu mesmo olho pra cima, né? Bora, vamo subir. Sobe aí, garoto. Galera, o que vocês estão achando da game play, mano? Trocar o jeito de flash, ó. Conta aí pra mim, o que vocês estão achando da game play? Tchau. Tchau, 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 tchau. Por favor, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos trocar, né? Tropear. Drool. Ele bloqued 1 point. Acertei. Vou levar mais um. 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 Vai, 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 vai. O que foi, gente? Caraca, vei. Olha, o C tá ali. Provavelmente a gente ainda vai ter que subir. Vai, eles geralmente estão próximos, né? Então, C. Tá aqui. Vou olhar pra baixo. Vai, vai. Vai, vai. Bora, garoto. Lê aí. Espera. Deixa eu ler isso. Ele não conta bagaça. Tem que ir lá abrir o livro pra ver. Tinha cimento adicionado. Aqui sucumbiu. Nertros dos Vanir. Assassinado por Magnimod. Filhos de Thor. Os Jotnar são testemunha da crueldade dessa longa guerra. Prevêsse que... Que nem A e Z, nem os gigantes queriam paz. Por isso gostavam tanto de tiro. Tá, beleza. Acho que agora a gente vai ter que subir a ponte. Mas pelo jeito é coisa rápida aqui, ó. Certo. 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 O R, então, vai tá aqui. Eita, não. Tá bem morto, mano. Tinho cheio que é parado, tá vendo? Tá, tá, tá. Vem cá, que é isso. Certo. Galera, desculpa que... Bati aqui e parou de gravar. Tive que fracionar o vídeo. Vou ter que juntar os vídeos pra seguir aqui. Vamos lá galera. Cadê o C? Ah, beleza. É pra quebrar. Se é pra quebrar... Só faltou ele. Pai! Isso parece interessante. O que garoto? Não tem nada pra cá. Ficou mais frio. O topo deve estar perto. Mano, não tem como. O N tem que estar aqui. Meio que não faz muito sentido, tá ligado? O N não está aqui. Deixa eu olhar. Tenta olhar lá pra cima. Minha mo... Minha azul galera. Cadê? O que que a gente está perdendo aqui, hein? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu queria encontrar o explosivo. Não tem outro caminho, tem que ser aqui. Mas eu vou ter que encontrar o explosivo pra gente jogar. Aqui, pô, vacilão. Beleza. Ah, aqui a gente vai encontrar mais um portal. Veja aqui, tem outro. Esse se chama Ymir. A mamãe tentou me contar, mas acho que eu era muito novo. Tem gigante saindo das axilas dele? Acho que é o Odin apunhalando ele. 5 de 11. Ainda faltam muitos. Tá, então consegui aqui. Mas ainda o N tá... Tá, tá furagido, galera. Vamos pegar a gente conseguindo. O N tá furagido. Vamos ver se a gente... Contra... Ah, não dá pra gente levar então. Falta pouco, mamãe. Bora, garoto. Isso tudo que ele quer jogar, cinzas da mulher lá em cima. Ah, tá no máximo, então não vou gastar. E aí, galera. Tá pronto. Estão prontos? Bora. É ali que ele vai ficar. Olha, o Kumi. Falta tão pouco agora. É, galera. A alça quebrou quando enfrentamos o dragão. Não faz mal. Eu carrego. Pare. Já estamos tão alto que tá tudo congelado. Ele tá tranquilão, sem roupa. Uma aljava quebrada vai te atrasar. Aguentamos a dor. Não equipamentos com defeito. Isso vai servir. Delirou? Sim. Vá. Fique firme. Ande com cuidado. É, galera. Chegou a hora. Bora. Fique firme. O que é isso? 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 Tem que ter um jeito de subir. Você também está ouvindo essas vozes, né? Sim. Silêncio. O que é isso? Os pênis do gelado... Você sabe por que estamos aqui? Minha última princesa forçou a sua língua? Parece aquele homem que foi à nossa casa. Você disse que matou ele. Veja o que trouxe companhia dessa vez. Deve ser importante para os filhos do Thor me agraciarem com sua presença. Me digam, vocês dois continuam desesperados para impressionar o papai? O homem tatuado. Os rastros mostram que está viajando com uma criança. Aonde eles iriam depois? Como é que eu vou saber? Você não é o homem mais inteligente, viu? Ele sabe que... Também sou mais inteligente que os mortos. Uma mão lava a outra. Me diz onde eles estão e eu falo com Odin. Seu pai não vai me libertar, Baldur. Nem vai deixar que me mate. Você não tem nada a me oferecer. Então pega as suas perguntas, suas ameaças e esses dois inúteis e se manda! Quando ninguém estiver olhando, a gente vem pegar o seu outro olho. Não se esqueça. Estamos em todo lugar. Mas a gente está mesmo, né? Silêncio, filho de Thor. Vamos ver quem é o vestuário. Baldur. Ele é um Aizinho, filho de Odin, irmão de Thor. Vai dar trabalho de encher de porrada. Ele veio à nossa casa, enfrentou o papai e morreu. Então o nosso inimigo era o Baldur. Ele é filho de Odin, irmão de Thor. Ou é o que pensava. Supostamente ele não sente dor. Agora está atrás de nós com seus sobrinhos, mas não sabemos o motivo. Vai dar treta isso aqui. Não sobe, não desce. Então vai ter que subir. Descer não tem mais a opção de descer. Descer não tem mais a opção de descer. Descer não tem mais a opção de descer. Chegamos, galera. Chegamos. Ah, e por falar neles. Um homem tatuado e uma criança. Garoto, veja se estamos sozinhos mesmo. Mas a gente os viu saindo. Faça o que eu disse. Ele não sabe o que você é. Quero que continue assim. Ah. Quem é você? Eu? Sou o maior embaixador dos deuses, gigantes e todas as criaturas dos nove reinos. Conheço cada canto dessas terras, cada idioma, cada guerra, cada trato já feito. Me chamam de Mimir, o homem mais inteligente e vivo. E sei a resposta para cada pergunta. O que o filho de Odin quer conosco? Bom, minha sabedoria tem algumas lacunas. Mas Odin me prendeu aqui há... 109 invernos. Eu sou esperto. Posso descobrir. Prometo. Mas, com o tempo. Não tinha ninguém, como eu falei. A mãe dele morreu. Ela queria que... Ela queria suas cinzas espalhadas no pico mais alto de todos os reinos. Ah, então esse é o lugar errado, amiguinho. O pico mais alto dos reinos não fica em Midgard. Fica em Jotunheim, reino dos gigantes. Não! Ela não quis dizer isso. Dê uma olhada. Eita, um projetor no olho. É a última ponte conhecida para Jotunheim em todos os reinos. Vê aquela montanha? Como os dedos de um gigante tocando o céu, é o pico mais alto dos reinos. Não aqui. Não dá para usar a ponte. Temos uma bifrost. Quando os gigantes destruíram todas as outras pontes, bloquearam essa com uma runa secreta. Se ainda existe, só um gigante pode saber. E todos eles deixaram Midgard há muito tempo. Sim. Mas hoje os ventos do destino sopraram um vórtice de coincidência. Na verdade, só tem uma pessoa viva que pode ajudá-los a chegar lá. E para sua sorte, a minha agenda está livre. Vamos para Jotunheim, né? É a melhor e única opção por um ângulo tático. É o único lugar onde um homem imortal não perseguiria vocês. Como chegamos lá? Isso! Primeiro corta em minha cabeça. Como é? O Jotun garantiu que nenhuma arma, nem mesmo o martelo de Thor libertasse o meu corpo daqui. Felizmente, não precisam do meu corpo. A questão é achar alguém para reanimar minha cabeça usando magia antiga. Magia antiga? Tem uma bruxa no bosque. Quem entende disso? Ela vai ajudar? Talvez sim. Vamos tentar. Se ela falhar, você morre. Ele me tortura, sabia? Todo dia, cara. O próprio Odin Cuidadice. Acreditem. A criatividade dele não tem fim. Todo Santo, santo, dia. Isso... Isso não é vida. Pois bem. Não posso assistir. Cara, se não puder me reviver, saiba de uma coisa. O garoto. Quanto mais demorar para falar a verdade, pior vai ser. Ele vai se ressentir e você pode perdê-lo para sempre. Tem muito sobre mim que ele não deve saber. Bom, você dá mais valor ao sigilo do que ao seu filho? Eu vou cortar a sua cabeça agora. Tudo bem. A gente já empacotou para a viagem. Jotunheim. Vamos para Jotunheim. Concluído dentro da montanha. É, galera. Vamos chegando por aqui. Aguardo vocês na próxima gameplay. Mano, estou falando. Isso aqui está melhor que Netflix. Então assina logo. Se inscreve no canal. Dá o like. Comenta e compartilha. Que eu te vejo na próxima gameplay. Valeu!